Olha, Bia, vou aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto para ampliar a nossa discussão, até mesmo para conversar com alguém que está em quito de fato, alguém que está sentindo isso ali no dia a dia, na prática, realmente acompanhando ali bem próximo à realidade do Equador. Eu vou conversar com a jornalista equatoriana Liz Brissenho, que participa com a gente ao vivo agora aqui do nosso SBT News. Liz, boa noite para você. Como é que está o clima? Como está a situação aí no Equador? Boa noite. O clima no país neste momento é de grande tensão, incerteza e medo, já que é a primeira vez que isso acontece no Equador, porque até há três anos atrás era um país relativamente calmo, seguro. Após o assassinato de Fernando Villavicencio, o presidente Guillermo Lazo decretou um estado de exceção, mas nesse momento não é bem recebido pela cidadania, porque o presidente Lazo, durante os dois anos de seu mandato, usou muito essa figura jurídica, mas não teve bons resultados. Em vez de diminuir, a violência aumentou durante os estados de emergência. Foi muito criticado por essa decisão hoje. Nas redes sociais era muito comum ler que os cidadãos pediram que Lazo renunciasse ao cargo. Também, hoje também nas manifestações, em que o Andréa González pediu aos cidadãos para manter a paz e a democracia. Além disso, o partido político de Fernando Villavicencio solicitou ao Conselho Nacional Electoral mudar a data do debate presidencial, que será neste domingo 13, mas esta instância decidiu manter a data do debate. Também, esta tarde, Lazo anunciou que havia pedido ajuda ao FMI para investigar o assassinato de Villavicencio. Sem dúvida, foi uma medida acertada, pois os cidadãos, neste momento, não acreditam no governo, na polícia ou na justiça. Além disso, esta acção ocorre porque, na noite do assassinato, a Embaixada dos Estados Unidos ofereceu ao governo equatoriano para ajudar a investigar o ocorrido. Liz, queria saber de você o seguinte, narcotráfico realmente é muito forte no Equador, tem crescido muito nos últimos anos, e isso, de certa forma, deixa a situação do país ainda mais insegura, né? Sim, agora, por exemplo, na cidade de Guayaquil, a situação é muito, muito complicada, a violência é muito forte, e o governo não pode fazer quase nada. E as pessoas aí que vivem no Equador, elas estão aí na expectativa das eleições, mas é realmente uma situação política também delicada. Vila Vicencio era jornalista e acabou denunciando poderosos, tanto da política quanto do narcotráfico, né? Sim, ele denunciou, mas agora o Equador tem muitos jornalistas exiliados por narcotráfico. Ou seja, é uma situação realmente complicadíssima que está vivendo ali o cidadão equatoriano. Liz Brissenho, muito obrigado pela participação com a gente aqui no nosso SBT News, ao vivo, direto de Quito, aqui nas madrugadas do SBT. Uma boa noite para você. Obrigada. Obrigada.